Quem mora em municípios mais distantes, dos grandes centros e em áreas rurais, sabe o quanto é difícil conseguir atendimento médico. Para melhorar a oferta de profissionais nesses locais, o governo lançou o primeiro edital do programa Médicos pelo Brasil. São 4.600 vagas. As inscrições vão de 10 de janeiro a 6 de fevereiro. O novo programa vai substituir o antigo Mais Médicos e assumir já em março deste ano. O programa vai priorizar o atendimento feito por médicos da família que atenderão em unidades básicas de saúde e poderão resolver até 80% dos casos, reduzindo a necessidade do paciente procurar um hospital. É a chamada Medicina Preventiva, que este morador do Parque Nova Esperança, em Cuiabá, conhece bem. Os médicos, enfermeiras, as técnicas, juntamente com as demais agentes de saúde, eles visitam as residências do nosso bairro, do nosso estado, dia a dia, e fazendo o preventivo. O governo vai oferecer incentivos financeiros para quem quiser assumir vagas em zonas rurais, comunidades tradicionais indígenas ou municípios afastados dos grandes centros urbanos. Os médicos vão estar recebendo salários diferenciados em razão das localidades onde eles vão estar sendo dispostos e alocados, podendo, esse médico que após o termo dessa especialização, podendo, numa primeira faixa de salário, alcançar até 21 mil reais de salário. E ao final do processo de formação do médico, esses salários podem alcançar, os valores de salários podem alcançar até 31 mil reais. A expectativa é que o programa Médicos pelo Brasil contrate 21.500 profissionais nos próximos anos, alcançando 5.233 municípios, ou seja, 93% do território nacional. As contratações serão feitas por meio de processo seletivo organizado pela Agência de Desenvolvimento de Atenção Primária à Saúde.